Pois é, você já ouviu falar da catarata, não ouviu? Pois é, a Línea Moura também usa óculos, vejo que ela cuida dos olhos, eu uso lente de contato. Eu vou conversar com o doutor Bruno Braga, que é oftalmologista a respeito da catarata. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem, muito obrigado, um prazer. Tem algum remedinho à base de aloe vera para os olhos? Não tem nada. Hum, desconheço. É, né? Fiquei curiosa agora. Falei, será que tem, né? Porque ele usa-se tanto, né, na medicina aí, para os olhos não tem nada. Deve ter talvez uma mascarazinha, no máximo para a pele, né? Para dar um pouquinho de conforto para a pele, né? Doutor, eu queria que você me falasse o que é a catarata, quem tem a catarata e como é que ela começa, né? Para a gente desmistificar um pouquinho, né? Meu marido fez a cirurgia da catarata, eu te falei, ontem, né? Então, assim, foi tão simples, gente, tão simples que eu falei para ele, puxa, como as coisas estão modernas, graças a Deus. Exatamente. Bom, a catarata é a principal causa de cegueira do mundo, tá? A grande vantagem disso é que você opera, faz a cirurgia da catarata e se resolve. Certo. Tá? Todos nós temos uma lente natural dentro dos nossos olhos. Qual que é? Vamos mostrar lá. Vamos lá. Eu trouxe um olhinho esquemático aqui. Então, aqui a região é a córnea, é a primeira superfície do olho, tá? E toda essa parte aqui, a retina, certo? Deixa ele focar bem, ó. Aqui, então, é a córnea. Vamos repetir, por favor. Aqui é a córnea. Certo. Tá? E toda essa parte posterior, a retina, que vai captar a imagem e levar essa imagem através do nervo óptico para o cérebro. Certo. Só que ela passa por uma lente natural que nós temos no olho. Ah. Essa lente natural, ela é chamada de cristalino. Tá. Isso aí todo mundo tem. Todo mundo tem. Tá. Sem isso, a gente não enxergaria. Ou seria mais difícil? Seria muito mais difícil. Essa lente, ela tem um... como se fosse um poder de grau aí, de uns 23, 24 graus. Uau. Tá. Tá. Então, todo mundo tem essa lente e ela é transparente. Uhum. A catarata, ela é uma... é a perda de transparência dessa lente. Ela vai ficando como se fosse um pássaro, vai, grosseiramente falando. Sim. Ela deixa de ficar cristalina. Tá. Ó, esse é o cristalino. Cristalino. O cristalino, ele é transparente. Uhum. Qualquer perda de transparência do cristalino... Ela vai ficando... Opaca e vem a catarata. Isso aí é um tipo de uma catarata densa, por exemplo. Tá. Então, aqui dá pra gente, assim, grosseiramente mostrar... Sim, sim. Um cristalino saudável e um cristalino com a catarata. E um cristalino doente com catarata. Olha, dá pra ver bem. Mas isso aqui a gente não enxerga, né, doutor? A gente que tá com o problema na catarata, a gente enxerga. Exato. A não ser que ela já esteja... aquela catarata hipermadura. Certo. Que você acaba até vendo no paciente a bolinha preta dos olhos, acaba não ficando preta, ficando branca. Nossa. De tão hipermadura que ela tá. E como é que eu sei que eu tenho catarata, que eu não tenho, se tá no princípio, se não tá? Que exame que diagnostica isso? Principalmente as consultas de rotina, tá? Somente o médico oftalmologista está apto a fazer o diagnóstico da catarata, a fazer os exames pré-operatórios e a cirurgia, tá? Muito atenção que tem... hoje em dia tá uma... uma banalização da saúde, né? Então, o que acontece é que tem muitos... muitas pessoas não médicas prescrevendo óculos. Bom, como isso? Pois é. Gente, vamos literalmente abrir os olhos para isso? Exato. Porque não pode, tem que ir no oftalmo. Só o oftalmo que sabe do seu olho lá dentro do seu olho. Não é só grau, não. E através das consultas para óculos, que você faz o diagnóstico da catarata. Tá. Né? Você... às vezes você colocando mais grau, mais grau, não adianta. Não adianta você mudar a lente do óculos que tá à frente, sendo que a lente interna está opaca. E até o perigo, então, porque meio que a pessoa vai mascarando um problema que ela possa ter, cuidando somente com o óculos. Se o problema fosse só a catarata, eu ficaria até um pouco mais tranquilo, porque a catarata você faz a cirurgia e recupera a visão perdida. A questão é que existem inúmeras patologias, inúmeras doenças que são diagnosticadas na consulta de rotina. Tá. Por exemplo, o glaucoma. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, que na grande maioria das vezes está relacionado com o aumento da pressão. Essa pessoa não médica não está apta a fazer o diagnóstico de glaucoma. E ela é irreversível. O que o doutor tá querendo dizer aqui, gente, é que existem realmente patologias graves que somente o oftalmologista pode diagnosticar. Então, é o seguinte, a gente fala que você está cuidando da sua visão, dos seus olhos, não é só se você está usando óculos, se você está enxergando bem. Você tem que fazer todo esse acompanhamento, como você faz do coração, como eu falo sempre aqui pra você fazer, como você faz homens, fazem os seus exames, as mulheres fazem os seus exames. O olho também é assim. Doutor, daqui a pouco a gente quer entrar um pouquinho mais fundo aí nessa patologia pra gente saber como é que funciona. E também falar da cirurgia, se é simples, se não é. Combinado? Com certeza. E ó, você aí de casa, participa com a gente. Já anotou nosso WhatsApp aqui? Manda perguntas a respeito da babosa. Me conta se você usa a babosa aí na sua casa. Como é que é? Você tem babosa no quintal? Como é que você usa? A gente pode conversar sobre isso. E também sobre a catarata, tá bom? Qualquer dúvida, a gente responde no próximo bloco. E ainda tem hoje homens de cabelos longos. Os cabeludos? É, a gente vai falar já já, tá bom? Não sai daí. E eu vou conversar um pouquinho mais sobre a catarata, que vocês estão aprendendo junto comigo também, não é? Já estou preocupado. Então? Então, essa é a pergunta que eu vou falar agora com o doutor Bruno aqui. Doutor Bruno, que é esse cabeludo, descobrimos aí, embafando o doutor. Doutor, me fala uma coisa. É só gente que tem uma certa idade que apresenta a catarata ou o Alex tem que se preocupar? A gente que é novinho, assim, que passou dos 20, tem que se preocupar também. Vamos lá. Existem dois tipos de catarata. A catarata congênita, que é a criança que já nasce com a catarata. Criança? Você está brincando. Às vezes por uma infecção por sífilis, rubéola, e a criança já nasce com a catarata. Então, assim, e na criança tem um detalhe que é muito importante. O nosso cérebro, ele aprende a enxergar através dos nossos olhos, até por volta de 7 anos de idade. Então, uma criança com uma catarata congênita, se a catarata está na frente, o cérebro não aprende a enxergar. Entendi. Então, é preciso fazer a retirada dessa catarata e fazer estímulo visual para que essa criança aprenda a enxergar. Porque depois dos 7 anos de idade... Quando que a mamãe tem que levar a criança, então, para dar uma olhadinha nos olhos? Com quanto tempo? Com 6 meses de idade e 1 ano de idade. 6 meses, mamães, prestem atenção. 6 meses, leva o bebezinho até no oftalmo para olhar. Isso diminuiu, diminuiu, assim, as consequências da catarata congênita diminuiu muito porque hoje é obrigatório o exame do olhinho. Do olhinho. E através do exame do olhinho, o pediatra pode identificar alguma coisa diferente naquele olho, uma opacidade, não ver o reflexo vermelho e através disso aí passar para o oftalmologista. E aí, feito o diagnóstico. E daí, se não for congênita? A adquirida. Dentro da adquirida, a maior delas é a catarata senil, que realmente vem... A partir de que idade, mais ou menos? Não tem uma idade definida. Tá. Não tem uma idade definida. Existe tanto o fator genético quanto a idade, né? E isso aí a gente não consegue mudar. Não é verdade. É isso que eu te falava. Não tem como prevenir essa catarata? Nesses dois pilares, não. Mas você pode reduzir os fatores de risco. Certo. Quais são os fatores de risco? Usar um óculos de sol de boa qualidade, tá? Porque, por exemplo, o óculos de sol sem proteção UV... Xing-ling, gente! Esquece! O óculos de sol sem proteção UV é pior do que nada. Pior que nada. Por quê? Porque quando a gente tá com o óculos escuro, a nossa pupila dilata. Quando ela dilata, raios de luz em maior quantidade entram no nosso olho. Tá. Se esse óculos não tem proteção ultravioleta, você vai tá fazendo uma agressão de raio UV na sua retina e na sua... Vamos fazer depois, doutor, um programa sobre óculos de sol? Porque eu acho que é importantíssimo a gente abordar esse assunto com um pouquinho mais de profundidade, porque o que eu sempre digo aqui, o barato às vezes sai muito caro, gente. É muito melhor você comprar um óculos, talvez bom, guarda um dinheirinho, mas comprar um óculos bom que vai durar a sua vida toda, do que você comprar sempre esses óculos e trazer uma doença pros seus olhos. Quem é que quer, gente? Então, assim, usando um óculos de qualidade, você vai tá com proteção ultravioleta. Perfeito. O diabetes descontrolado também pode vir a desenvolver a catarata, tá? Pacientes com radioterapia, beta-terapia, também acelera o aparecimento de catarata. E... Você pode fazer uma alimentação saudável, um organismo saudável, isso se estende ao olho. Tá. Né? Então, alimentação saudável... O que... Tudo que a gente puder fazer, num conjunto, é legal. Atividade física... Vamos falar da cirurgia depois, tá? Você deve tá aí em casa pensando, puxa vida, e a cirurgia, como é que é? Meu marido fez, foi simples, mas será que é sempre simples? Da outra... Você trouxe até, inclusive, o que é usado, tudo a gente vai mostrar no próximo bloco. Combinado? Combinado. Já volto, doutor. Obrigada, viu? Deixa eu agora encerrar meu assunto aqui com o doutor Bruno, que a gente tá falando da catarata. Se você perdeu, você faz o seguinte, você vai lá no nosso portal, depois que você revê o programa na íntegra. Muita gente me pergunta, você pode ir lá, ele fica lá bonitinho, pra você tirar todas as suas dúvidas, tá? Doutor Bruno, como é que é a cirurgia da catarata? Eu preciso ter medo dela? Ela demora muito? Ela dói? Não, a cirurgia da catarata é uma cirurgia em dolor, tá? Hoje, ela é, na grande maioria das vezes, é feita com anestésico de colírio. Tá. Tá? Antes, a gente até fazia uma injeção atrás do olho pra fazer o bloqueio do anestésico. Hoje, praticamente, não se usa mais. Ai, graças a Deus. Aliás, 30 anos atrás, fazia a cirurgia da catarata sob anestesia geral. Meu Deus do céu, olha como as coisas evoluíram, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, o paciente vai ao centro cirúrgico, a gente realiza a cirurgia com anestesia geral. O tempo cirúrgico mesmo, de início a fim, do próprio ato cirúrgico, aí varia em torno de 8 minutos, 10 minutos. Sim, sim. Meu marido entrou ontem, ele falou que o tempo que demorou mais foi o tempo de anestesia, de dilatação, tudo que o tempo de fazer. Ele tá ótimo, já tá trabalhando hoje. O paciente levanta e vai embora pra casa, né? E o que é essa canetinha que você trouxe aí? Essa canetinha é a lente intraocular, que a gente utiliza. Vai tirar essa daqui, que tá estragadinha. Vai tirar essa que tá opaca e coloca uma lente artificial. Certo. Tá? Existem vários tipos de lente. Antigamente, as lentes corrigiam a hipermetropia, a miopia, só. Hoje, a gente já consegue corrigir a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo e a vista cansada também. Então, dependendo da lente utilizada, a gente consegue proporcionar ao paciente tanto uma visão de longe quanto uma visão de perto. Essa lente, ela fica interna, né? Só pro pessoal de casa não pensar. Não é uma lente que você vai colocar aqui, é uma lente que vai substituir o cristalino ali. Ela vai ficar no lugar do cristalino transparente. E é com essa canetinha. Posso mostrar aqui? Claro. Simples assim, doutor? Teve muita tecnologia nisso, né? Nossa, e parece muito simples. Parece que você vai... Simplesmente pode falar. Deixa eu te mostrar aqui. A gente, se eu apertar, você vai ver a lente... Isso aqui é uma caneta que a lente tá aqui dentro. Tá aí dentro. Tá. Então, a gente tira a trava. Tá. Então, a lente, se puder dar uma fechada na imagem, a lente, ela tá... Deixa eu esperar aqui, ó. Tá, pode ir? É esse amarelinho aqui. Tá. Não dá pra mostrar, né? Muito pequenininho, muito pequenininho. Ah, mas eu tô vendo aqui. Tem um negocinho amarelinho ali dentro, gente. Isso. Eu apertando aqui, ó. Ah. Vai vir um êmbolo que vai jogando a lente pra dentro, ó. Certo. Olha lá, gente. Tá vendo o azulzinho correndo ali? E ali ela vai sair e já vai entrar pelo olho. Isso é uma lente. Essa aí é a lente? Essa é a lente intraocular. Ah, não! Ela entra dobrada por uma incisão de aproximadamente 2 milímetros, tá? E dentro dos olhos ela se abre. Essa já era, né? Sim. Dá pra virar a mão ali pra mostrar, ó. Você pode pôr até do outro lado ali se você quiser. Isso. Só segura um pouquinho que ele fecha pra você. Essa tem uma marquinha preta pra identificar que é uma lente de mostruário. Certo. E doutor, não dói, você falou, porque tem esse anestésico, certo? Sim. Essa lente fica aí no olho por quanto tempo? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Não tem incômodo nenhum. Pro resto da vida, não. Não tem incômodo nenhum. O que pode acontecer futuramente, em alguns casos, é que a gente já fala, ah, a lente tá suja. Tá. Não é que a lente tá suja. É que a lente, ela fica dentro de um saquinho. Uhum. Que a gente chama de saco capsular. O que pode acontecer é que esse saco fica um pouco opaco. Tá. E aí? E aí a gente faz a limpeza da lente através de um laser sentado. Uhum. É um procedimento bem mais tranquilo. Tá? E, gente, estamos falando aqui, né, grosseiramente em cima, né, desse assunto, mas o que eu quero falar mesmo é que você fique atento e vá até um oftalmologista pra olhar a saúde dos seus olhos direto, tá? Vai sempre, sempre que for necessário, a partir dos seis meses de idade. Doutor Bruno, quero te agradecer por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, eu acho o assunto muito importante. Depois a gente vai fazer uma pauta de óculos de sol, combinado? Combinado. Então tá bom, obrigada, viu? Obrigado.